Dá só uma olhada no que o Super Minas preparou pra você no próximo domingo! Moto nova? O Super Minas tem 3 motos Honda! Carro novo? O Super Minas tem 2! Um Hyundai HD20 e uma Fiat Toro Zero Kilômetro! E dinheiro? O Super Minas tem 24 prêmios do Gira Minas! Agora é com você! Adquira o Super Minas nos pontos de venda pelo site ou pelo nosso aplicativo! Não deixe essa chance passar! É nesse domingo, hein! O Super Minas!